Eu quero que a Espanha se foda Eu quero que a comunidade ela não se foda Eu quero que a América se foda Essa merda é a nossa merda Onde é que eu quero é a tudo preço E o outro de mais é real Sobre o mar e a terra A gente já está e o outro eu está Assumpa os outros eu está ajo da saída Onde é que eu quero é o outro Onde é que eu quer é a minha vida Deixa a minha de, ganha em nada disso Só se torna o desigualdo Só se torna o desigualdo Só se torna o desigualdo Inárdio, violência, triangulação Veja a perigais amar É que a minha casa é a minha casa, eu tô te loucada Mas a minha casa é a minha casa, a minha casa é a minha casa A tua casa, eu tô te loucada Só te me desigual, eu tô te loucada Mas uma viazora, eu tô te loucada Vou até que a minha casa, vou até que eu não Por todos nós, sul-americanos Foi, forte, marco Fico, amor, fico, coração Um desejo contigo Na cabeça de um desejo no mundo Tudo isso, triagem, podemos vencer Não me amar, viver Não me amar, não me amar Não me amar, não me amar Então